Música Começando agora pra você o Informe 13 Agenda, os principais eventos da cidade você encontra aqui. Um oferecimento de piso center show, terepão e gráfica visual. Música Nesta sexta, no Paradise e Garage, tem Tico Santa Cruz, mais baú do rock, a partir das 10 da noite. Nesta sexta, tem Juliana Suriano, no London Fox, a partir das 10 e meia da noite. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, tem Churrascão Tropical, no Tropical Club de Água Quente. Neste domingo, acontece o nono festival Dançando Contra a Fome, a partir das 4 da tarde. Neste domingo, também, a partir do meio-dia, tem almoço no Sítio Assunção. O cardápio é frango na brasa e quem anima a festa é o Quintal do Céu. De sexta a domingo, acontece o evento Descolada, no Teresópolis Golf Club, com entrada franca. É a primeira feira multicultural de Teresópolis, com moda, arte, design, gastronomia e muito mais. Até o dia 22 de dezembro, tem Feira de Artes Manuais, a incrível fábrica de presentes, de sexta a domingo, de 10 da manhã e 6 da tarde, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberto. Esse foi o Informe 3 Agenda, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. Transcrição e Legendas por Quintal